O que significa cistite ou candidíase após a relação? Olá, maravilhosa! Aqui é a Cássia e eu ajudo mulheres a curarem a si mesmas e outras mulheres com 100% de confiança através da limpeza uterina. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E é lógico, se você tiver alguma amiga, alguma conhecida, uma colega de trabalho, seja o que for, que tem cistite de recorrência, candidíase de recorrência ou após a relação, você chama ela aqui para esse vídeo. O que a gente precisa entender quando a gente está falando da cistite e da candidíase e após a relação? Existem muitos fatores que podem ser os desencadeadores, os gatilhos para que você tenha esses sintomas. Primeira pergunta que eu quero te fazer, quando que esse sintoma começou? Por exemplo, muitas mulheres começam a apresentar cistite ou candidíase após a relação depois de terem um desentendimento, uma grande decepção com o parceiro. Ou seja, quando você está se relacionando ou tentando ter relações, mas você ainda não está totalmente em paz com a pessoa, você ainda não está 100% disponível e aberta para a pessoa, o seu corpo vai fazer o que você deveria fazer, que é dizer não. E como que o seu corpo diz não por você? Trazendo um sintoma, uma cistite, uma candidíase que te impossibilite de ter relações. Então, muitas vezes você pode ter esse tipo de sintoma porque você não quer ter relações, porque você está magoada com um parceiro. É ou não é? Uma outra coisa que pode acontecer também ao desencadear cistite ou candidíase é quando você está saindo de uma relação muito longa, uma relação de muitos anos, acabou por inúmeros motivos, você ainda não digeriu totalmente o término daquela relação, que é um luto, é uma espécie de luto, porque você morre aquela expectativa que você criou junto com o outro, um casamento, uma relação longa. Você ainda não digeriu completamente esse término e aí você parte para uma nova relação. Quando você parte para a nova relação, começa a vir a cistite e a candidíase. Quantas vezes eu não ouvi isso? O que isso está querendo te dizer? Que você ainda tem vínculos com parceiros anteriores ou com o parceiro anterior. Como é que a gente libera, como é que a gente faz para liberar essas mágoas que fazem com que eu tenha esses gatilhos ou esse vínculo com esse parceiro anterior? Você libera essas mágoas e dores que você ficou com o parceiro através das limpezas uterinas. A gente tem protocolos na limpeza uterina de limpeza de ferida, de rejeição, de traição, de humilhação, feridas que vão fazer com que você se feche para o outro. Certo? E nós temos também uma ferramenta muito importante da limpeza uterina que é o divórcio energético. Que é onde você rompe, finaliza corretamente os vínculos com parceiros anteriores. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente permanece vinculada com as pessoas que a gente teve. Relações íntimas, sexuais e compromissos amorosos mesmo após o término. Isso fica gravado no seu corpo energético, no seu inconsciente e no seu campo. Então, se você não finaliza esses vínculos corretamente, o seu corpo vai interpretar que você ainda está comprometida com a pessoa do passado e vai tentar impedir que você tenha novas relações com essa nova pessoa. Então, muitas vezes, eu já recebi relatos de mulheres que estavam já num segundo casamento, por exemplo, há sete anos, mas não tinham feito o divórcio energético com o primeiro casamento, com o primeiro marido. O que que acontecia? Grandes dificuldades na intimidade e nas relações. Muita cistite e muita candidíase. Por quê? Porque existia esse vínculo com esse parceiro. Então, na limpeza uterina, nós fazemos o divórcio energético. Quando a gente começa as limpezas dessas energias de ex, quando a gente começa a limpeza das feridas emocionais, que podem estar me impedindo de ter relações com a pessoa que me magoou, quando eu não consegui, que estão me impedindo de estar aberta para o meu relacionamento atual, você vai perceber que o seu corpo vai destraumatizando, o seu corpo vai se abrindo para a relação, se abrindo para o novo. E os sintomas, naturalmente, vão indo embora. Isso eu já vi muitas vezes nas minhas alunas de limpeza uterina. Isso aconteceu comigo, porque eu já fui a mulher que tinha cistite e candidíase após a relação. E depois que eu comecei as minhas limpezas uterinas e divórcios energéticos, o que que aconteceu? Nunca mais eu tive cistite, nem candidíase. Comenta aqui se esse vídeo faz sentido para você. E se essa informação, esse conhecimento valioso, precisa ser divulgado para mais mulheres. E se ele precisa, você precisa encaminhar, no mínimo, para uma amiga que precisa saber disso.